Oi gente, tudo bem? A receita de hoje tá poderosa! É um suco laxante pra soltar o intestino e ficar com aquela barriguinha retinha. Então fiquem comigo e vamos aprender essa maravilha de suco! Você vai precisar de um litificador pra bater o seu suco, 150 gramas de abacaxi, 150 gramas de mamão, uma colher de chá de linhaça, suco de uma laranja e 3 cubros de gelo pra ficar bem geladinho. Colocou todos esses ingredientes no litificador, agora é só bater. Depois de pronto, é só tomar. Não guarde esse suco pra depois, tá? Porque ele perde os nutrientes. Então, todo suco batido de frutas, vegetais, você tem que consumir na hora. Não pode guardar, tá? Então, um beijo pra vocês! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!